No último domingo, o prefeito Vinícius Luz tomou posse na gestão que vai de 2017 a 2020, juntamente com mais 10 vereadores. E os desafios da cidade de Jataí para eles são diversos. Desde segurança pública, educação, saúde, emprego, são várias as questões da população. Mas para a gente saber o que a população jataiense espera que eles façam pela cidade, a gente veio até as ruas descobrir. Mas eu acho que o que a senhora quer, assim mais ou menos. Eu acredito que os vereadores mandam mais do que o prefeito, entendeu? Que se o prefeito faz um projeto e o vereador não consente, está anulado, não é mesmo? Mas o que o senhor acha que eles precisam olhar mais? É emprego, saúde, educação? Aqui em Jataí não vira nada. Aqui tudo é lambança. Prefeito com vereador e deputado. Aqui nós já ganhamos governador, nós já ganhamos senador, nós já ganhamos vice-governador. Não valeu nada. É lambança. Só entendeu? Aqui nós já tivemos dois governadores dessa cidade, filhos dessa cidade. A cidade do mel, que é o eixo de Goiás, é aqui. Valeu nada. Maguito de Lela diz que é o bonitinho, aí filho da cidade, foi vice-governador, senador, deputado federal, governador. Ele não trouxe uma balinha aqui para nós, criatura. O que um homem desse quer no mundo e só quer encher o bolso? Tirar do Goiânia e pôr no bolso, fazer o bolsão, barrigona, grande, sabe? Põe assim, se o bolso não puder, ele enfia a flauda e põe na flauda. Ah, pelo amor de Deus. O que você espera que o novo prefeito e os novos vereadores façam por Jataí em 2017? Eu espero que eles melhorem a nossa segurança. Nós estamos aqui na praça, mas nós estamos todo mundo com medo. E eu espero que seja melhor na segurança, que as pessoas possam andar tranquilamente pelas ruas sem correr risco. E eu espero, sim, que seja uma ótima administração, porque o Vinícius acredito que vai fazer o melhor dele. E é isso que eu espero que ele venha fazer mesmo, sabe? Faça o melhor para a nossa cidade, tá? Ah, espero que eu faça a coisa mais melhor, né? Pela cidade, pelo povo. O que você acha que está precisando mais? É a saúde, a segurança, a educação? Eu acho que é saúde. A saúde e a segurança também, né? É muito importante. Também é saúde, segurança. Por isso que eu vim falar que tirou a minha agência no centro médico? E você não pode fazer isso não, pelo amor de Deus, né? Você não acha? Tem que ter a minha agência lá. Eu vou lá para a UPA, então é longe. Eu acho que tem que voltar para o centro médico de novo. E eu vou falar a verdade, eu não espero muita coisa, não. Não espero mesmo, nem de jeito nenhum. Não vou enganar ninguém, porque, né? Mas a senhora acha que o que está precisando ser olhado mais para a Jataí? Qual é a questão aqui que está precisando com urgência? É a saúde, o transporte coletivo, que bagunçou demais. Está uma pouca vergonha esse coletivo aqui, né? Ué, deu sete horas, não tem coletivo do comer para cá mais. Você já pensou? E quem trabalha à noite? Como é que faz? Como vai fazer? Vai pagar mototáculo, dez reais, para vir aqui na cidade. Porque domingo mesmo eu paguei dez reais de lá do Mauro Bento, aqui no centro médico. Eu tinha que trazer uma comida para o meu menino que está internado, foi dez pau. Mototáculo, então, na perninha agora, uma velha dessa, aguenta aí, perna? Moço, vou te falar a verdade, eu não aguento mesmo. Eu, por exemplo, o que eu tenho para falar é que, para mim, se ele fizer coisa boa, para mim está bom. Se ele fizer coisa ruim também, para mim está bom. Para mim, todo jeito está bom. Mas o que você acha que Jataí está precisando mais? É de mais ônibus para você pegar logo aqui o seu transporte? É da saúde, segurança, educação, emprego? Tá, tá. Porque pôr no mais ônibus, pôr no mais ônibus, né, aí fica, porque com esses ônibus que estão, aí tem dia que eu vou andar e eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar, né, porque os ônibus lotam na frente, né, aí eu tenho que pagar, sabe? Tem que melhorar o transporte público. Tem que melhorar para ver se fica sempre sobrando vaga na frente para os aposentados. Pelo que ele prometeu, eu estou achando que ele vai fazer muita coisa boa, pelo que ele falou, né. Então, eu estou achando que ele vai ser um bom prefeito. O que você acha que Jataí está precisando mais? Qual o quesito? O Jataí está precisando mais é de corrigir essa ladruagem que está tendo. É só isso. Corrigindo isso aí está bom demais. Ah, mais segurança, né, e mais também negócio de questão de saúde, né, que você vai lá naquele centro médico lá, é uma enrola danada, né. Então, o que eu espero é isso aí, mais segurança também e mais saúde, né, em questão da saúde também, né. Bom, aí eu espero que o Vinicius deve ser bom prefeito, né. O vereador tudo é bom, né. Agora vamos ver o que vai acontecer. O que você acha que eles precisam olhar mais para qual quesito aqui? A saúde, né. Precisa mais é da saúde. E não ter tanta fila igual tem dentro do centro médico e dentro da UPA, né, que a UPA funcionou agora. Vamos ver, né, qual é o final dela. Vamos ver, né, qual é o final dela.